I wanna see some naked dudes, that's why I built this pool Is that really it? I wanna see some naked dudes, that's why I built this pool Oh my God, you can call me to fight from the other side of the pool Like, I don't know, it's weird There's a look like Walking Dead in this city, right? Did you think if it could be a weird thing like a Pokemon? Like a DLC, like an alternative thing, like a Zumbi Is that Game Freak could do this for us? Do you think it would be a bad thing and would be a franchise? If it would be something official of Zumbi, like an Apocalypse Zumbi Where we only have Pokemon now And that's it, that's what's left of the world Let's go! Don't forget to leave your like right at the beginning of this series We're going to go through the portal As you're seeing, the creatures are very strong Even the D.V.O. is more strong, right? I know that you're a little bit of a mess So, I think today is the episode that we'll be able to evolve To everyone We're gonna be able to go out with the team We're going to be in the way more... Forte, right? I think it's the right word I know you've said the thing about the Totten Pokemon I know you've talked about the other thing I thank you for the way that gave you things But I think Totten Pokemon Not will be our vibe of today We're going to be here We're going to be able to take these fight Because we have to go through the right side Just for the left side We're going to take these two fights o que é XP. XP é bom, XP é da hora. Cara, eu acabei de tomar um banho, tipo, pra tirar tanta areia, velho, do meu corpo que hoje eu tava jogando um pseudo vôlei de prata, de praia. Quem me segue no Twitter, viu? A minha fotinha lá. E, velho, hoje tá caindo um pé d'água, igual tá caindo uma pé d'água aqui na Vila Pô, aqui, ó, na Poutal. Mano, é muito idiota essa ideia de jogar um vôlei de praia na chuva. Mas a gente tava lá, pegando, jogando, fizemos nosso nome, beleza. Mas que foi idiota, foi, entendeu? Então amanhã eu já tô esperando aí, talvez eu já esteja até um pouquinho mais quente aqui agora, talvez a a febre, né? A febre começa aí, daqui a pouco, o mais rápido possível. Isso vai ser muito bom. Talvez atrás e a gente fique meio loucão. Vocês falaram do Lich Life, eu coloquei Lich Life, tá? Coloquei Lich Life na safadona. Será que vai ser bom? Claro que não, né? Mas foi louco, hein? Oxe! Porque critou, né? Critou, deu super efetivo. Tomamos um Swift aqui, vamos dar um Plunkzinho ali. Ok, tomamos um Crunch. Safadora, corrigi o nome da safadona também, tá? Fui lá no rapazinho lá do Name Rater. Cara, aqui o que a gente pode fazer, hein, velho? A gente pode dar um Sucker Punch nesse Golbat, se tudo der certo. E a gente pode dar um Lich Life nesse... Olha só, deu certo o Sucker Punch ali, porque bateram nele. Ahn, eu acho que não vai matar, porque da outra vez deu crítico, mas matou sim, a gente ainda vai curar um pouco ali, ó. É, o golpe deu uma melhorada mesmo, né, velho? Tipo, o Base Power do Lich Life virou outro papo. Então vou ler bem mais pressão. Inclusive, tamo aí tomando também o Lich Life. Ahn, como a gente pode fazer aqui? Cara, eu acho que pode ser um Pluck e pode ser um Flame Burst. Tinha como bater na Hedwig, parece. Que da hora, hein? Mandar um golpezinho ali no nosso próprio bicho. Cara, esse Golbat não vai morrer não, né? Não vai morrer não esse Golbat. Simplesmente ninguém consegue dar dano nessa coisa. Boa! Hedwig, bom horário pra dar Critical. Foi da hora. Por isso a gente tá upando feito louco aqui. Milão, cara. Milão de experiência é um bom número, viu? Nessa altura aqui do jogo. Que aí você, em umas oito partidas, você consegue upar um nível. É mais da hora, sabe? Antes eu lembro que tinha uma época no Pokémon, eu não sei se eu upava no lugar errado, mas quando eu jogava tipo Yellow, no Game Boy Color mesmo, preocupava até com a pilha, cara. Às vezes você fazia assim, ó, essa pilha vai dar pra upar os meus Pokémons em tantos níveis. Às vezes eu era meio desregulado, assim, sabe? Tipo, eu... Cara, o jeito que eu upava era mais ou menos assim, sabe? Eu me perdia um pouco. Gostava de estar sempre com os bichos muito fortes pro jogo ficar mais fácil. Eu não gostava de muito desafio dos bichos estar no mesmo nível, não. Ter que fazer muita estratégia na luta. Mas no jogo passado isso era mais fácil. Porque é muito raro alguém ter os Pokémons, por exemplo, no nível que tá aqui. A gente não tá no final do jogo e aqui os bichos estão no nível 30 e tantos, mano. Daqui a pouco a gente tá pegando bicho nível 40. Isso no Yellow não era tão possível assim, saca? Isso no Yellow os bichos eram bem mais fraquinhos, sabe? Se for pra parar pra pensar desse jeito eles eram bem mais fraquinhos. Vamos de Plunk porque cobra a gente pega com o bicho voador, né? O bicho voador vai lá mas a gente tomou um... Tomou um Intimidate, né, cara? Intimidate não é muito da hora não pra essa situação aí. E ele tem dois Pokémons, eu acho, né? Então... Vamos trocar de Pokémon. Se me oferecer pra trocar de Pokémon a gente troca. Da hora, 41. Ele vai mandar um Salandite. Salandite, vamos trocar um Pokémon. Vamos pro Divonei, cara. Vocês não tão manjando o Divonei? Divonei a gente boa. Divonei já tá no 40, mano. Nós pegamos ele 33. Olha aí o tanto que tá forte esse rapaz. Olha, se esse bichinho tiver golpe de fogo vai dar ruim. Se ele não tiver golpe de fogo vai dar quase bom. Porque ele é... É, Tóxik não foi um golpe tão bom. Até que foi, na real. Não é tão ruim, não. Deixa aí, deixa esse Tóxik aí. Tanto faz. Da hora. Eu acho que se a gente tomar um golpe de fogo super efetivo aqui a gente resiste ainda. A gente consegue. Mas ele deu um Nash Plot. Nash Plot, que pena. Vai ser destruído agora pelo Sr. Divonei. Boa. Tranquilo, sossegado. Gente, qual foi a coisa mais estúpida que vocês já fizeram recentemente ou que você lembra? Tipo, eu tô com uma sensação que foi muito estúpido hoje eu ter jogado vôlei de praia na chuva. Tipo, deu nove pessoas. Deu oito pessoas, na real. Tipo, mas a gente começou com no começo três pessoas falarem assim não, não vou jogar, velho. Tá muito frio. Não, a chuva tá muito forte vou deixar parar um pouco. Aí na hora que começou a chuviscar a pessoa entrou lá e jogou. Mas no fim das contas todo mundo sai encharcado de uma brincadeira dessa. E tipo, esse cara aqui foi meio sensato ou ele tava errado desde o início? Porque a ideia já era estúpido então ele tinha que ter entrado desde o começo. Ou será que, tipo, sabe, eu mandei mal porque obviamente eu não devia ter feito um trem desse. isso foi responsabilidade. Amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho muita coisa pra fazer, amanhã eu tenho dois artigos pra escrever. Amanhã, cara, tem vídeos pra gravar como tipo essa série é todo dia, velho. Não tem como fugir, sabe? Todo dia eu gravo. É raro o dia que eu gravo dois episódios na verdade. Acho que umas três vezes é só que eu gravei dois episódios em um dia. Eu tô sempre lendo o comentário de vocês gravando, lendo o comentário e gravando. Talvez essa semana isso aconteça um pouco do adiantamento porque eu acho que eu vou precisar durante esse final de semana. Então talvez essa semana seja uma das que eu grave mais de dois vídeos. Mas qual foi a última coisa idiota que você fez recentemente? Eu quero saber porque isso vai me ajudar a me sentir menos idiota, entendeu? Não que você vai ser mais idiota porque eu acho que não tem problema em ser idiota em uma situação dessas. Pelo menos não parece muito ruim, não. Tipo, ah, eu joguei vôlei de praia na chuva. É ruim porque é o seguinte, você pensa que você vai jogar um baita vôlei de praia, mas aquela bola que você calcula que é uma andar de boinha, ela escorrega. Você quer subir a bola, a bola parece que tá mais pesada, tá com areia, não vai direito. Você quer mandar aquela, você quer dar uma manchete tipo, não vai, saca? Tipo, a bola não vai nunca pra onde você quer. O cara dá um saque muito forte, você vai tentar pegar o saque se na hora que você pega a bola você tenta controlar qualquer coisa que você quiser controlar, mas não, a bola tem vontade própria na chuva. Tipo, ela vai pra onde ela quiser. Basicamente, se você não entrar com toda jogada com vontade, se você quiser calcular um pouquinho, não, medir força, não, velho, é full power, cara. Vôlei na chuva você tem que meter a bronca o tempo todo, velho. Bater fortezão, entendeu? Levantar tudo mais alto, sabe, com a maior força possível, porque senão vai dar ruim. É melhor todo mundo se esforçar, se preparar pra isso, porque é a maneira mais fácil. Cara, ali tem uma mão pintada na parede, eu pensei que era um adesivo, mas não é um adesivo. Aqui a gente consegue entrar aqui, o que eu não sei o que é. A gente pega esse smokeball, que foi uma coisa que... Cara, aqui não tem como passar. Bom, a smokeball a gente pegou com o salandite, quando a gente capturou o salandite lá, veio com o smokeball. Cara, onde é que tá aquele carro lá, hein? Tava ali, né? Mas eu acho que a gente enfrentou todo mundo que dava pra enfrentar, eu acho, tem essa sensação. Menos ali, aquele cantinho ali a gente não foi não, mas aquele cantinho ali não dá pra ir por aqui. É por lá. Então vamos por lá, vamos dar a volta. Menos aqui. Aqui de onde a gente tava, a gente vê o adesivo, né? Mas você vê o tanto que a galera é malandra, né? Aqui, ó, não dá pra ver o adesivo nem a pallets. Olha só, com essa graminha aqui, com essa moitinha, fica tudo tampando. Os caras, dependendo do ângulo do jogo, se você não explorar o jogo 100%, você não consegue pegar nada, praticamente, nada. Senhor Grant, gruído, né? Pra galera do TCG, Grant é gruído. É isso aí. Paciência. Será que esse bicho vai me bater? Eu não sei se esse bicho vai me bater. Eu sei que a Hedrick tá quase morrendo. Então vamos de Omnus Wind. Omnus Wind. É Omnus Wind? É de vento ou é mind? É mind. É mind, né? É mente. É vento. Caramba, onde ele quer ir com esse vento, mano? Tiramos o Sr. Drowze. Da hora a vida. Aqui não tem como pegar aquele adesivo. ali é Portita. Aqui pro lado esquerdo tem essa tia que pode enfrentar a gente já. Vamos enfrentá-la porque XP, né, galera? XP, XP, XP. Mãozinha. Foi meio dose aí, hein? Vamos começar com esse Salandite aí. Provavelmente ele vai matar a gente. A gente pode dar Z-Power do quê? De grama? Never Ending Nightmare. Vamos de Never Ending Nightmare. A gente tá sem a flechinha do Decidueye, né? O golpe especial. Mas eu vi que é no centro o Pokémon ali subindo pro monte da liga. Então, a gente só vai conseguir recuperar o golpe especial do Decidueye lá no final da liga. E agora a chuva caiu aqui, viu, meu amigo? Agora, agora o trem ficou feio. Cara, olha o tanto que esse Z-Move é mais legal, velho. Olha isso aí. O tanto que é Naruto tipo, do capeta. É o golpe, sei lá, do Madara, sabe? Tipo, te levando pro inferno. Essa animação do Z-Move Fantasma. É muito louca ela. É mais legal do que o da flechinha, viu? É mais legal. Mas a gente vai voltar o da flechinha sim, eu garanto pra vocês. Mas vai ter que esperar a liga porque é a única forma da gente reaprender um golpe. Ele não vai querer reaprender sozinho, não. A gente tem que pegar um Heardscale que eu acho que pega mais fácil na próxima ilha. Ali num daqueles restaurantes a gente consegue comprar. Eu acho que é isso, se não me engano. Eu tentei ler no Google, agora eu já esqueci. Eu poderia explicar pra vocês, mas eu já esqueci. Vamos sair aqui nessa porta. Eita! Bom, aqui a gente pode abrir um Tauruzão aí. Tauruzão da massa pra poder pegar o adesivo. Cara, aqui tinha vários adesivos. Pegamos uns três seguidos ali, né? Agora aqui tem que cancelar o Tauruz. Cancela o Uber do Tauruz aí. Vamos ficar de boa. Esse cara não quer falar nada com nada, ele não quer conversar nada com nada. E pronto! Aqui dentro da portal a gente pega a Stone, que é um item que a gente precisaria pra evoluir o Sr. Vulpix. Então basicamente esse é o nosso tutorial. Vamos ficar aqui na frente da piscina. E agora a gente vai passar por um momento interessante, porque a gente vai evoluir a nossa turma. Tá na hora de evoluir. O Pikachu, eu já deixei ele no nível 42, tá pessoal? Então ele aprendeu Thunderbolt. Eu sei que Thunderbolt é TM, mas putz, não tá nem perto da gente pegar esse TM do Thunderbolt. Divonet está evoluindo e agora ele vai ficar uma diva bonita mesmo, viu? Agora ele vai ficar... Eu vi que teve um comentário que falou assim, Divonet é muito pai, é muito brega. Cara, odiou o nickname do Divonet, mas mano, não era pra ser bonito não. Olha aí o Divonet, mano. Divonet é bonito pra caramba, velho. O Divonet é bonito, não o nome dele é bonito. Tipo, não era pra ser bonito mesmo não, sabe? A gente tá aqui pelo ruê. Vamos lá, fechamos aí a Pokédex dos bichinhos bonitinhos, dos lobinhos. Eu não sei por que que eu não joguei com esse Pokémon antes, cara. O Alô no Nineteus é muito um Pokémon foda, sabe? Tipo, o que eu sempre gostaria de ter. Eu não sei por que que a gente demorou tanto pra cair na real, que tipo, era ele que a gente ia pôr no time e é isso aí. Ele quer aprender algum golpe, provavelmente. Ele quer aprender Dazzling Glam. O que é Dazzling Glam? Nem sei o tipo. É fada. 80. Cara, da hora demais, hein, esse golpe de fada aí. Fanta Tech. Hexta especial, especial, especial. Cara, no lugar de Fanta Tech. Foi pra 76. Dazzling Glam. Pronto, nós somos fadinha. Da hora. Não, tio Sam. Vocês, jogadores de TCG, vocês não sabem o tipo dos bichos de novo. Teve esse comentário também. Obrigado aí, você que fez esse comentário. Eu esqueci o seu nome, mas... Caramba, olha aí a regra do TCG. Olha aqui, o TCG é um jogo superior, hein? Olha lá, como que eu evoluí esse Vulpix e ele continua envenenado? Cadê? Por que que isso aí tá acontecendo? Quando a gente evolui os bichos, eles não curam de todas as condições especiais? Eu fui criado assim, entendeu? Desde 99. pra mim era assim que funcionava. Você me desculpa aí, ó. Logo no momento, hein, que a gente tava falando TCG videogame aí, tava rolando uma treta. Bom, aqui a gente tem que achar agora a Thunderstone, né, velho? Vamos achar a Thunderstone. Aqui nesse jogo não tem muito o que fazer. A gente tem que... O Alolan Raichu, ele... Só tem como ter o Alolan Raichu nesse jogo. Não tem como ter o Raichu normal. E ele já tem Thunderbolt, então pra mim tá... Massa. Ele tá... Vai aprender Psych, né? Aqui, Psych, quando ele evolui. Tá aí o Alolan, rapaz! Olha aí o Alolan! Agora surf em cima do rabo, da raba. Show! Bonitinho, vai. Tá fofo. Vamos lá, adicionando também na Pokédex aqui e a nossa Dex ficou gravada com o Pikachu do Ash. O Spritezinho. Achei massa isso. Vamos lá, vamos aprender também. Cara, agora a gente tá... Agora o time tá picas, hein? Vocês estão mais... Dá uma olhada nessa imagem embaixo aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Embaixo, na imagem. Tá bonito, não tá? Esse time... Nossa! Eu acho que tá bonito, cara. Bom, não faz sentido nenhum a gente continuar com golpes lutadores com esse Pokémon Psyc. Eu acho que ele deu uma subida agora no Special Attack, então... A moral agora é a gente partir pro Special Attack. A gente mantém aquele golpe físico lá. Porque a ideia daquele golpe físico nem é ele ser um golpe físico, saca? A ideia é... Ele... Ele ser o golpe que paralisa. Ele tá lá no lugar do Thunder Wave, é como se fosse Thunder Wave. Achamos um poderosíssimo Max Revive. Aqui nesse quarto não tem nada, tem só a cartinha. Hoje, o golpe secreto do Team School aí, a senha, é Poison Jab. Beleza. Vamos ver se eu lembro disso. Poison Jab. Talvez a gente precise em algum momento aqui. Vamos passar pela Portita. Você luta. Eu escutei que o Sr. Guzman, ele nunca teve um Z-Power Ring, cara. Porque ele já é forte o suficiente sem ele, entendeu? Ele não precisa. Pô, Guzman. A gente também tem sido forte aqui, ó. A gente mal tem usado o Z-Move. Vai. Só porque eu falei que a gente quase não tem usado o Z-Move, eu vou usar o Z-Move nesse episódio em todos os negócios. mas ela usou dois Pokémon. Dois Pokémon é ruim, hein? Trubbish, cara. Trubbish é... Não, ele é veneno só, né, esse bicho. Mas não tem problema, não. Vamos de golpe do Capiroto. Vamos lá. Golpe do Capiroto pra segurar a onda. Never Ending Nightmare. Nossa, tem uma janelinha de um Brother meio bipando aqui embaixo aqui da Steam. Meu Deus, o cara já jogou Sin City 4. Depois ele foi pro Age of Impact, e agora ele tá no Dota 2. Tipo... Enquanto eu comecei essa gameplay, será que ele... Ele sabe o que ele quer jogar? Ou a pessoa que tá na conta dele, sei lá, tá sabendo o que que tá acontecendo? Cara, não era pra gente estar enfrentando esse bicho de fogo, não. O que a gente pode fazer aqui? Tipo, né? Acho que Tipo é o melhor. Vocês viram lá que a Tipo tem... Quase todos os golpes aí da Tipo é super efetivo contra o rapaz. Ó o Stamina, subiu, mas não, a gente é o tempo, a gente não é Stamina. Cara, todos os nossos golpes é super efetivo contra esse bicho. Aí vai dar Burn, só porque, tipo, Deus quis. Beleza, ainda bem que não. Senão eu ia reclamar no Twitter aqui, ó. Já ia abrir o Twitter aqui, ó. Reclamar no Twitter, vamos lá. Aqui a mensagem do Igor! Olha aí, Igor! Você tá aqui, ó. Sua mensagem foi a última. Esse carinha luta? Claro que não, né? Ninguém quer lutar nada. Acho que aqui a gente sai naquela parte de trás onde a gente pode pegar o adesivo. Ok. Já estamos indo pra 40, provavelmente a gente pode pegar um outro Totem lá. Hoje o negócio é Tapo Coco. Lembre-se que um verdadeiro membro do Team School sempre fala sempre fala com a cabeça. Como é que é? Um verdadeiro membro do Team School sempre, tipo, balança a cabeça e responde não. Tipo, confiante não. Tá, Tapo Coco. Que é aquele aquele drinkzinho lá que o mano do Poké Center, do café do Poké Center. Esse Pokémon Market Center e PMC tinha que ter o café também, hein? Tinha que ser PMCC, vai. Porque tem um café dentro do Pokémon Center. Ah, mas isso faz parte da loja, Tio Sam. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Podia muito bem não fazer. Bom, parece que é só subir aqui agora mesmo. Aqui a gente tem um lustre caído no chão, então não vou nem falar que por ali não dá. A gente achou um TM aqui. Sludge Bomb. É um... É simpático. É da hora. A gente tem quem venenoso, né, cara? É físico, né? Eu acho que não é a boa pra Salasley, não. A Salasley... Oh, meu Deus! Para, por favor, não fala que tipo o meu Skull Tank... Você tá vestindo o meu Skull Tank? Ah, velho. Tipo, claro que... Tipo, cara, fede esse daqui, velho. Tipo, é o mesmo design também. Cara, eu não fedo, velho. Tipo, esse é o meu aroma amável. De qualquer jeito, velho. A gente deveria escrever os nossos nomes pra gente não misturar essas roupas. Ah, hello. Bom, os nossos nomes... Oh, hello! Os nossos nomes são todos grandes. Qual que é o ponto de você escrever essas coisas? Elas estão discutindo aí, né? As minas discutem desse jeito, né, cara? Ah, um garoto, cara. Não posso... Não acredito que ele tava escutando tudo aqui que a gente tava falando. Eu acho que a gente tem que ensinar esse menino uma lição. Me ensinem a lição, garotas. Vamos lá. Olha o fundinho das estrelas aí, Star Wars aí. Aquele fundinho branco ali com o negocinho... Fundinho preto com as estrelinhas brancas. Ratatá! Ela vai me ensinar uma lição com o seu Ratatá. Aí vai lá o Ratatá e dá um kick attack assim, tipo critical hit. A gente é fantasma, né? Não vai funcionar, mas... Mas vai que... É isso que ele faz. Ó, o Sucker Punch bateu o super efetivo e levou aí o Ratatá ensinando a lição aí, ó. Fala mais, Chussa! Ai, ai. Ratatá, Ratatá. Por quê, Ratatá? Por quê? Vamos de Tipple. Tipo, é a nossa tech aqui contra... contra pokémons noturnos. Vai tomar recoil, né? Dessa brincadeira aí. Beleza. Eu acho que agora o Double Kick leva, então. É, parece que já levava porque o Double Kick foi só um Single Kick. Hit one time. Sustou, né, fia? Foi boa esse trocadilho da Game Freak, hein? com essa piadinha porque, tipo, os Grands da... Parece que eles usam todos a mesma peruca, né? A mesma roupa, são todos a mesma pessoa, tem o mesmo tipo físico. Eles não variam muito, assim, né? Todo mundo é igual na equipe Skull. Eles optaram por fazer isso desse jeito. Eles claramente poderiam ter variado aí uns três modelos de Grands feminino, uns três modelos de Grands masculino, mas eles preferiam deixar todo mundo igual e fez muito sentido essa conversinha das meninas aí deles meio que zoando eles mesmos. Pelo menos eu acho que é assim que aconteceu. Vamos lá. Nossa Jacarezinha vai dar uma mordidinha no rato. É que parece que a gente não consegue dar um One Hit Kyo em ninguém, né, cara, com isso daí. Abaixou a defesa agora. Vamos pra golpe do Naruto, cara. Agora a gente vai pra Inferno Overdrive. Que é o nome do GX do Incineror, não é isso? Incineror, que tem Inferno Overdrive? Que Pokémon nas cartas que tem esse golpe? Porque tem esse golpe nas cartas. Eu acho que é o Incineror GX. Eu acho que é. Porque ele não tem o Black Lariat lá. Não é o golpe exclusivo dele lá. Ele não tem isso, não. Da hora. Levamos. Mais Milão aí pra conta da XP da semana. Parece que não tem como passar aqui. Não tem item lá pra aquelas camas, então... A gente tá meio que tranquilo. Aqui tem um carinha que quer lutar contra a gente. E tem uma cartinha ali de frente à televisão que provavelmente vai ser mais uma senha. Hunter! Será que ele vai me bater? E a gente consegue... Ah, não. A gente tá com a safadona. Beleza. Vamos que vamos. Vamos de Flame Burst. torcer pra dar um bom dano. Estabiado e tal. Foi um bom dano. Mas esse Shadow Ball vai levar a gente. Estabiado. Pouca vida. Levou. É forte essa galera. É forte, forte, forte. Cara, Dillon! Vai! Estreia aí, Dillon! Faz seu nome! Olha aí o nosso rapaz surfista. Psychic. Ó lá, levou fácil. Vraulio! Pronto! Quer mandar um Grimer. O Grimer é noturno, né? Então já não afeta ele. A gente tem o nosso inédito Thunderbolt também, né? Por que não? Ficou na pontinha da prancha ali, arrancou mais da metade. É, ok. A gente não tá tão forte pra sair dando One Hit K.O. em todo mundo aí. A gente tomou um Crunch agora. Bem tomado. Olha, eu acho que a gente se não tiver como curar os Pokémon aqui a gente tá bem perdidão, viu? Ah, tem um centro Pokémon aqui dentro, né? Da vila, pô. É só apagar ali. Ah, vamos lá. Iron. Duas TVs ali, hein? Três TVs no mesmo... Bounce Switch. Tá, Bounce Switch. Duas TVs aqui. Isso aqui é um Nintendo Switch ou é um... É um Nintendo Switch, sim. Não, é um Wii U, né, cara? Cara, é um Wii U isso aqui, não é um Nintendo Switch. Com os controlinhos aqui. Eu acho que eles querem dar um ar de tipo assim, ah, a Team School não tem tanta grana, eles não conseguiram se atualizar. Esse cara luta, vamos só lutar com o último cara então, antes da gente lá no centro Pokémon curar todo mundo pra gente tentar enfrentar o bozinho aqui. Senhor Guzma, dá alvo no Pokémon do banco, traz ele pra ativo e depois você substitui o seu Pokémon ativo. É assim que a gente fala no videogame. Já pensou se eu fosse narrador do VGC, cara? Tipo, eu não interneste nesse ano, eu acho que eu ia mandar altas referências do TCG, eu não ia conseguir falar pensando só no... no videogame. Mas faz parte. Essa coisa é noturna e lutador ou ele é só lutador nesse momento? Não sei. Então vou de Thunderbolt. Não lembro. Eu acho que ele não é noturno, cara, o Scrag, ele é só lutador. Morremos, né? Esse Crunch aí tá bom. Cara, o que é o Moxie? Vamos agora pra nossa segunda estreia do dia. Vai, divonei. Olha esse rapaz que bonito. Olha essa calda, olha esse vestido de festa que essa moça tem. E já vamos com a estreia do golpe de fada. Primeiro golpe de fada do time. Do time inteiro. Esse golpe cheguei aí, cheio de brilhos. Golpe fofo. Show. Bom, agora vamos descer tudo lá, vamos curar a turma toda. Nossa chuvinha aí. Eu acho que o ser do Pokémon é na próxima ainda, né, galera? É na próxima ainda. Meio demorado, mas é um rolê necessário. Caramba, ainda é na próxima. Tá. Não tinha como a gente enfrentar ali de forma alguma, cara. Vamos pagar aí. Cara, dezão é muito pouco, hein? Dez iens aí, ó. Esse símbolozinho que é a cópia do iens da moeda japonesa. Opa, tem um adesivo ali, hein? Que eu não tinha visto. Foi bom voltar aqui. Quarenta. Professor Carvalho aí. O Sanson Oak. Quer que eu vou em Ria Ria? Acho que agora a gente já poderia pegar o segundo Totem, que basicamente é um Pokémon maior, né? Pelo que o Igor mandou ali pra eu ver e pelo que eu vi ali as coisas. É um Pokémon maior, tá? Ele tem peso maior, altura maior. Então, golpes que influenciam com essas coisas, peso, altura, tal. Esse Pokémon vai causar mais dano por causa disso ou vai receber menos dano por causa disso. Então, ele influencia nisso daí, mas não passa por cruzamento. Você só ganha um. Então, você ganha um, vai ser com aquela nature, com aquelas coisas tudo. E aí, senhor Visitor? Cara, a gente tem três Password Secretos. Poison Jab. Não é Poison Gas, não. Bounce Switch. Era o que tava ali. E depois é Tapu Cocoa. Bounce Switch e Tapu Cocoa. Bom, você tá certo sobre isso? Não. Ó, você soube fazer tudo. Até o não no final. Pronto, agora a gente conseguiu, então, parece. Ficar mais tranquilo. Mais adesivos aqui. Você sobe essa portinha aqui? Não, não sobe. Você luta? Luta, sim. Pegamos já uma Escape Rope aqui. Vamos lutar, então, porque a gente tá aqui pra lutar, né? Vamos lutar com todo mundo. Yeah! Yeah! Agora, dos Pokémons Totem que a gente pode pegar, são os mesmos Totem que a gente enfrenta aqui no Ginásio e tal. É, alguns mudam do Ultrasan pro Ultramoon. E alguns não tem como pegar mesmo como o Ishuaxi ali do, né, do Sol e Lua ali, tudo mais. A gente não tem como pegar ele nunca. Ah! Chuvinha. Mas esse bicho é um inseto. Então, o inseto a gente... A gente bica eles. Ataques voadores. Ah! Como a gente vai estar sempre carregando um item, eu acho que melhor a gente ficar com Plunk do que Acrobatics, né? Vocês também responderam esse comentário no vídeo passado. E eu acho que vai ser melhor a gente manter esses aí, velho. Desse jeito. cara, simplesmente ele é inteiramente... Olha só, o B-Sharp é um Pokémon inteiramente resistente a Hedwig. Sem exceção. Vamos de safadona, né, cara? Safadona vai pôr fogo nesse bicho aí e é nóis. Alguém aí tá fazendo Maratona de Star Wars? Vocês estão de boa aí com o Maratona de Star Wars? Esse final de semana eu achei os três primeiros, ainda não assisti outros. Agora tem que achar o Rogue One, né, depois dos três primeiros, mas eu acho que eu achei uns documentários sobre os três primeiros filmes. Eu não acredito que a Safadona não matou o Spawn Yard. Pra... Pô, é semana que vem já, né, velho? Tem que preparar aí, né? Tipo, tem que chegar lá com tudo antenado sobre Guerra das Estrelas. Vai ser suave. Vamos lá, Golbat. Golbat a gente manda bem? Manda bem contra o Golbat? Mais ou menos, né? A gente manda um GXão aqui, né, cara? GX, tio-san? GX ou Z-Move? Ai, 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 caramba, velho. Como que divide isso, hein, mano? Pelo coração aqui, ó, na mente, na cabeça, esse trem de videogame e TCG? Eu acho que fica misturado. Não sei como não dividir isso. Mas, velho, você que gosta só do videogame e não gosta do TCG, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Sério, eu tô muito feliz que você tá acompanhando a série aqui no canal. Às vezes é o tipo de, né, coisa que você assiste, a única coisa que você assiste do canal. Então eu fico muito feliz com isso. Obrigado pela audiência. Isso quer dizer que você provavelmente gosta do que a gente tem feito por aqui. da forma que eu tenho feito. Então, eu fico muito feliz com isso. Me desculpa se alguma vez ou outra você se sente ofendido com o TCG e tal. Não é uma briga, não é nada. É... É por falta de esquecimento mesmo, cara. Tipo, eu acabo... Falta de lembrar. É um esquecimento. Não é gracinha, querer provocar, nem nada. Safadona no 39. Ela tá ficando mais rápida, hein? Venom Shock, cara. Venom Shock é o Gop Top, hein? 65, especial ataque. Mas é especial ataque mesmo, né, gente? Cara, físico, especial... Cara... Eu acho que a gente pode ensinar isso aqui no lugar desse Toxic, hein? Toxic nem tá sendo tão... tão útil nesse momento e nem em nenhum momento futuro, eu acho. Pode ser que ganhe uma partida do Toxic e tudo mais na hora da gente tentar ganhar essa partida por controle. Mas eu acho que ainda não é a vibe. Vamos lá. Entramos aqui na sala do Sr. Guzman. Odiado boss que você derrotou e tudo mais, cara. Então vamos lá. É isso aí. O grande Guzman está aqui. Cara, eu, tipo, ainda não entendi você, criança. Mas, é, pelo menos a gente teve uma mudança de, né, paz aqui entre nós aqui. O espaço deu uma mudada. Então, tipo, não é todo mundo que alguém vem até mim pra ser derrotado, cara. Eu não tô aqui por você, velho. Ah, tipo, você não tá aqui por lutar contra mim. Então é esse Jungus aqui. Você tá aqui por contra esse Jungus, eu suponho. Quão fofinho que você é querendo ajudar aquela pequena garota e tudo mais. O Jungus tá ali. Parece que tá até do lado deles, né? A cara do Jungus é meio malvada. Tá, tipo, assim... Ei, idiota, vai embora. Agora eu tô aqui com os meus novos donos. É tipo isso a cara do Jungus ali. Bom, todos vocês... Então, quer dizer que todos vocês vieram aqui pra isso. Então, basicamente, todos vocês quem, cara? Tipo, you're all? You're all? Não. Tudo o que você vê aqui, sei lá, mas não tem muita gente aqui, não. Só tem eu. Então, agora você vai assistir tipo... Você e seus pokémons, cara, tipo... Pá, beleza. One Massive Kids, cara. Uma criança meio chata aqui. Bom, você quer saber de uma coisa, velho? Uma máquina que me deixa muito grilado e tudo mais. A primeira coisa é tipo... Hard Smack, cara. Como assim? Eu quero te dar um Smack muito forte. Eu quero dizer, na maioria das vezes, eu, tipo, esmago em pedaços, sabe? Mas o que você pode fazer? Bom, pelo menos... Deixa eu ver se eu não posso corrigir você, fixar você aqui. Olha o fundinho do Star Wars aí, as estrelinhas. Tã! Tã! E aí, Tio-san, isso foi... Isso foi Star Wars ou foi Odisseia 2000? 2001. Eu acho que foi Odisseia, né? Essas notinhas aqui. Se fosse um... Se fosse um Qual é a Música. Qual é a Música do... Cara, vamos de Pluck no início. Ele vai dar um Sucker Punch, provavelmente. E não levou a gente, segurou com um de vida. Show de bola. Se arrancasse metade, seria louco, mas não arrancou metade. Vamos tentar um Z-Move aqui. Never Ending Nightmare. Não tomou, então vamos dar o Z-Move sim. Acho que ele vai dar uma saída de emergência aí com o rapaz. Vamos dar o golpe do Giratina, cara. Esse Z-Move é do Giratina. Olha o Giratina aparecendo. Ele vem nas sombras, mudou de plano. Olha o Giratina, sai daí, ó. Olha as garras. Do Giratina aí, ó. Seis patas, seis pernas. Saída de emergência, vai se retirar. O Sr. O Gleis só pode. E agora ele entrou com um Pinsir. Pinsir é da hora, hein. Porque Pinsir eu acho que a gente ataca primeiro que um Pinsir. Vai dar pra pôr um pouco de dano nele aí com o Pluck. Ou não. Não dá pra... Não ataca primeiro, não. Não ataca primeiro, não, meu amigo. Não ataca. Vamos pro Safadona, então. A Safadona ataca primeiro que ele. Mas tá morrendo. Mas ataca primeiro que ele. Flame Burst mesmo. Arrancou o dano que tinha que arrancar, né? Safadona entrou, atacou primeiro. Botou ele numa pressão. Agora a gente pode ir de cara a inseto. O inseto vai bater no nosso Psíquico. Vamos de... Vamos de Rock Rock, cara. Fire Fang. Caramba. Claro. Claro que é no Fire Fang aqui que a gente vai resolver isso agora. Show. Ainda atacamos primeiro. Tá bem mais fácil, hein? Essa lutinha com o Guzman até agora aqui, ó. Não estamos precisando de sorte nem nada. Ele vai mandar o Goliçopode. O Goliçopode tem um ataque de água. O que é muito difícil. Vamos tentar acertar o Rock Slide aí. Cara, ele desviou do Rock Slide. Rock Rock. Rock Rock. O que é isso, Rock Rock? O que tá acontecendo, mano? Que loucura. Vamos lá. Não morra. Não morra. Dilon, não morre. Segurou no amor, né? Que era pra ter morrido ali. Segurou no tratamento ali diferenciado. Menos mal, né? Segurou, segurou. A gente conseguiu segurar pelo Tamagotchi ali. Masquerain, cara. É o Pokémon dele que deu trabalho pra gente da outra vez. A única coisa que mudou foi o Pinsir, né? Já chegou intimidando aí o Masquerain. Bom, vamos ver se a gente ataca primeiro. Se atacar, não atacamos. Morremos. Tá. É o que tem pra hoje. Cara, vamos de Divonei. Divonei tem um golpezinho super efetivo ali. Que a gente pode dar o nosso Ice Beam. Ice Beam, esse rolê voa, né? Querendo ou não, voa. Tomamos muito dano. Cara, a gente vai perder isso aqui, será? Tô acreditando muito que a gente vai perder isso aqui, não. Não é possível. Tomamos mais um Air Slash. Vamos morrer. Divonei morreu. Tomou muito dano de Divonei, hein? Cara, eu acho que a Teeple, ela não consegue vencer essa luta contra o Masquerain. Ela tá low level. Ela tá com um nível menor ali. Então já vamos pro Revive. Já vamos pro Revive, que é a opção pé no chão. Agora o Revive contra quem, cara? Acho que a Hedrig, né? Acho que a Hedrig é a Play. Golping de inseto. Sobrevivemos. Super Potion. Será que é suficiente? Parece que sim. Vai ficar com 5 de vida ali faltando. Hedrig, tá com você, cara. Decide isso aí. A gente ressuscitou aqui. Fez todo o rolê pra você fazer a diferença no episódio de hoje. Não nos decepcione. Onde Pluck? Sobrevive a isso e nocautei a Hedrig. Sobreviveu. Se tivesse dado crítica, eu tinha levado, hein? Foi difícil? Foi difícil pra caramba. Tá vendo? Eu upei, upei, upei os bichos. E o Guzman tem os bichos mais fortes que a gente, velho. É. Não sei o que fazer mais, sabe? Guzman, qual o problema com você, mano? Cara, devolve esse Pokémon pra essa criança agora. Parece que a gente pegou o Yungus de volta. Ele foi embora. Inclusive, a gente soltou ele. Ick. Cara, o Guzman já grilou ali com o funcionário dele. Beleza. Cara, eu vou derrotar você qualquer um dia desses, cara. Não importa quem, tipo, sabe? Eu vou precisar... Quem eu precise de pedir ajuda pra isso e tudo mais. Bom, eles deixaram essa caixa aqui, que parece que é cheia de Z-Ring, né? E a Buginium Z. É a pedrinha dos... Dos golpes de inseto. Cara, eles deixaram todas ali. Pra que eles precisam tanto dessas? Muitas, muitas, muitas. Bom, acho que é o suficiente pra hoje, galera. Aqui, será que a gente consegue voar do telhado? Não, né? Mas seria da hora se a gente conseguisse voar do telhado. Porque faz sentido, entendeu? A gente deveria poder voar do telhado. Chamar um Charizard ali diretamente do telhado. Bom, a gente tá aqui agora. Vamos falar com o Sr. Zumbizeiro aí. Bom, eu tenho que te agradecer por isso. Tá aí o bichinho. Algumas coisas são, tipo, meio assustadoras, entendeu? Tipo, pela morte e tudo mais. Eu tô feliz que tem algumas pessoas que meio que parecem, tipo, são como eu e tal. É um rolê parecido com isso. Ahn, você é um trial goer, hein? Você é um dos caras que participam do trial aí. Bom, eu não vou lutar com alguém que acabou de passar do Team Skull e tudo mais. Eu vou curar os seus pokémons. Vou é curar os seus pokémons. Tipo, você me ajudou e tudo mais. Eu imagino que, tipo, algo poderoso vai ter que correr por aqui e tudo mais. Tio Nanu. Ó, lá vem o barulho de novo aí, ó. Eles tinham escutado o negócio barulhento e tal. Ah, me desculpa, cara. Tipo, eu fiquei tão com medo, velho. Tio Sam, obrigado, velho. De verdade. Tipo, você realmente é um cara massa. Tio, você é um grande policial, não era? Você não era? Eu espero que você continue tendo um bom olho pras coisas que tão acontecendo por aqui, viu? Então fica aqui pra você, tipo, não ver as coisas do Team Skull aí, pra eles não fazerem nada de errado. Bom, parece que não tem muito o que fazer. As coisas tão ficando meio loucas. Então eu vou ficar o mais próximo possível aqui do Team Skull. É isso aí, é assim que eu falo, cara. É isso aí que eu queria falar. Bom, praticamente todos... Mas isso é pra todos os pokémons, não é? Bom, a gente... Você pode depender da Aether Foundation, tipo, pra olhar os pokémons e tudo mais, que o Team Skull machuca. Mas se você ficar aqui e ficar olhando por eles... E aí? Vamos lá, Jungus. Vamos voltar pra Aether House. Essa galera é bem Aether Foundation, né? Eles são bem fãs aí da Aether Foundation. Ah, eu vou ver vocês de novo muito em breve, tio. Vou ver vocês de novo muito em breve. Bom, ninguém tá pedindo pra você... Tipo, ele já ia falar, tipo... Ah, ninguém tá pedindo pra você vir me ver. Eu nem quero te ver. E volta aí pra Aether House quando tudo estiver pronto. Alô, olá. E vazou. E foi embora. E partiu. Cara, os pokémons ficam dentro ali da pokebola. O Team Skull, ele prende os pokémons na sua própria cidade. Ah, eu fico pensando se, tipo... Sabe, qual que deve ser essa experiência? Ele tá comentando, tipo, da gente... Jogou aí pra talvez a gente aprisionar os pokémons, hein, cara? Agora não tem mais barricada aqui. A gente pode ir reto. Mas ele jogou uma pressão aí pra, tipo... A gente também aprisiona os pokémons, né? Deixa preso aí na pokebola. Achei um pouquinho pesado, mas foi correto. Vou dar o girocóptero nosso aqui pra gente finalizar o episódio de hoje. Gente, muitíssimo obrigado por assistirem até aqui. Não esqueça de interagir colocando aí por todas as coisas fiadas que a gente conversou hoje no vídeo de hoje. Pra gente ir conversando e tudo mais. Beleza? Gente, que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E Brawl Fish dos Brothers pra encerrar. Até a próxima. Valeu demais da conta. Woo!